oi pessoal aqui ó a parte da cozinha já feito mais ou menos nesse lugar que ela vai trabalhar aqui é a tábua onde você vai preparar os alimentos e aqui nessa outra bandeja que vai ter um ralo é o fogão entenderam fogão a álcool né de álcool sólido que não vai ficar nada ligado em nada pronto e aqui embaixo vai ter também aí atrás aquele garrafão de água perpétuo porque a água que não é fervida não pode ser bebida então essa água da cozinha vou deixar com a torneira elétrica direto para o bujão e o bujão vai ser alimentado direto por fora do barco pronto pessoal agora aqui desmontar absolutamente tudo dá um banho de resina em tudinho cada parafuso desse retirado e colocado em uma cravilha e bebida com resina e lacrada parte por parte quando tiver tudo pronto daqui a uns três dias eu mostro a vocês